aqui o pé de europronob cresceu tanto que cresceu no padrão eu vou ter que cortar podar ele porque daqui a pouco dá um curto no padrão porque cresceu em cima do padrão tomou conta do padrão vou ter que podar ele agora aqui o que é mais garrão acho que que é o pé de pediu com ele o pé de europron que eu podei porque ano passado eu esqueci de podar ele aí esse ano ele não deu aí esse ano eu pode ir para lá poder ir para o que vem ele poder dar ele produzir que esse ano não produziu nada ele pode pode dar ele agora o garrão está seco vou queimar mostrar para vocês aqui também é aqui que tem um pé de manga tá com flor do capo aí pedi mano tá tudo florido daqui a pouco tá cheio de manga se deus quiser mostrar pra vocês aqui a a cisterna cana quando fazer fazer garapa rapadura então fazer cachaça aqui a cisterna tem duas tendo a porta da cozinha tem essa chovei que está com com muita água pesado ó achei aí a bichinha tem bastante água dessas adeus essa água da cisterna e tem água do posto artesiano ali também vou mostrar para vocês da prefeitura a prefeitura fez para nós aí é visitante que tinha oi dá um oi aí para os meus seguidores só falta nos colocar dentro da cisterna dá um oi meus seguidores oi e aí aqui ó que quer sair da água do posto artesiano a pressão a pressão da água é muita pressão graças a deus água que não falta agora só tem que fazer a a rede fazer encanação puxando aqui porque a caixa d'água fica lá em cima e aí eu tenho que terminar de fazer terminar não né fazer essa instalação aqui para jogar água do posto artesiano na na caixa d'água e aí maravilha de deus deus é bom demais e aí os garrancho tava ali ó do do urucum do corte falei mostrei que mais cedo que eu mostrei que queimar aí tava ali ó eu queimei tudo e tá acabando de queimar eu fiz a limpeza o bom hein agora que eu vou mostrar precisa não sei se você lembra aqui ó muito acho que elas muda de abacate que eu fiz no coloquei semente para brotar no e no copo e a raiz no copo com água trouxe plantei aqui ó plantei esta ali ó e aquela ali ó e essa aqui ó até com a folha meio queimada e essa aqui ó acho que três minutos de abacate plantei aqui por enquanto provisória quando as crescerem um pouquinho em raízes a melhor mas vou arrancar daqui plantar no outro lugar aí o que planta cole E aí